Eu tenho pouquíssimo tempo pra salvar o mundo. Não, mentira. Eu tenho pouco tempo pra fazer o meu bigode ficar ainda maior. Senhoras e senhores, com muita esperança, esse vai ser o último episódio da Aventura do Rei do Bigode. O problema é o seguinte, eu não tenho save point daqui até lá, não dá pra salvar na cara do gol. Então, eu tenho que fazer uma baita de uma viagem, cruzar umas 4 áreas, rezando pra chegar com o maior número de HP possível. Isso porque eu não sei nem como é que você luta contra o Rei. Mas vamo lá. Lembrando, porque relembrar é viver. Andando, não me dá dano. Ó, temor. Muito bom. Sai. Sai você. Sai você, sai. Eu disse, sai. Eu quero dar dano de dano. Preciso fazer alguma coisa a respeito. A gente tem que pular. Sai. Vem cá, vagabundo. Não, não vem não. Sai. A gente não pode parar. O problema é que aqui dentro, tem uma quantidade estúpida de guardas. E todos eles armados com... Bombas. Grande alcance. E eu não posso passar até matar esses dois. O resto posso ignorar quase todos. Ah! Puta, recuperando o que eu acabei de perder. O resto. Olha só, esse já foi... Não, 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 não. Sai. Vai. Vagabundo! Pelo HP, eu perdi duas de vida com esse cara. Agora aqui, a gente tem um problema sério. Aqui não tem muito o que fazer. Sacou. Sacou. Correr. E a pular também, né? Ajuda também quando você faz isso, Ricardo. Olha o tamanho do problema. Eu tô com 3 de vida, saco! Cada vez piora. Cheguei no rei. Querem ver o tamanho da desgraça? Eu mostro pra vocês. Eu não sei qual que é a dessa cabeça. Mas ele só... Ele não dá a menor pressão. Esse bigode dele só solta a bigode. Só solta a bomba. E eu não sei como bater nele. Mas eu tenho que fazer isso, ó. Sai! Não. Eu queria ver se eu acertava a bomba na cabeça do dragão. Ver se ele fazia alguma coisa. Mas ele não faz. Então eu não sei nem como eu abro a guarda dele. Faça ideia. Mas eu tenho muita escolha, não sei continuar tentando. Eu confio que eu mando mais rápido que ele. Eu confio que eu mando mais rápido que ele. Não! Não! Volta, volta, volta. Tenta recuperar. Eu disse tenta recuperar. Tenta recuperar. Não! Não! Nada, 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 nada. Nem dá. Mas eu já tá sinistro pro meu lado. O que eu vou fazer? Vou voltar e recuperar. Eu sou prego. Agora passa através. Eu acho que eu me perdi. Sai. Não é aquilo. Tem aquela caverna naquele canto que eu precisava do que ela faz. Mas quer saber? Acho que é exatamente o que eu vou fazer. Vai que tem que tirar alguma coisa rústica, né? O que eu falei pra vocês? Um caminho complicado sempre leva a resultados interessantes. Definitivamente. Ali tem alguma coisa. E aí? Ah, sim. Não! Vamos lá. Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Para de chover o saco Vem cá Vem cá Vai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Essa é brincadeira que é que essa parte Eu não sei o que é essa parte Ah, você tá de brinque, eu dei a volta inteira pra chegar aqui É isso que essa caverna faz? Ali em verdade Opa, não Dá pra você pular, cara? Mela merda, vai falar Ah, é um baita dum atalho Não é, acabei de tomar tanto dano, cara Não vale a pena, não Caramba Isso eu posso Cacetada Eu sou muito ruim nesse jogo Eu nem pisquei e tomei dano Não, 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 não e não Ai, ai, prometo pra vocês que se Não der nada Não der pra fazer nada nesse episódio Ele nem vai pro ar Mas o que torna essa promessa completamente inviável Já que vocês nunca vão ver eu realizar essa promessa de fato Não, mas a merda direita Uou Cheguei bem, cheguei bem O problema é que esses caras tem todas Ah, ele é com uma vida minha Com uma pica Nossa Que baralho Deixa eu falar Joguinho cruel que eu fui escolher, hein Basoquista, idiota Tinha que ter uns bagulho tipo frango nesse jogo Não Tinha que ter o que Não, sai Não Ah, foda-se Não dá timing de eu pular Ara, 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 ara Pula-se Eles ficam nos interval- Olha isso Quantas bombas esses filha da puta podem soltar Eu não sei nem como é que eu bato nesse cara agora Eu não sabia que eu podia fazer isso De novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, 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 não Man, eu não sei o que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Ok O problema é que os guardas é sempre um caótico Não tem como eu saber Como é que eu vou ter que lidar com eles Eles são melhores que o rei, eles não tomam dano da própria bomba Sai fora você, vai pro inferno Não tem como é que eu vou ter que lidar com eles Não tem como eu vou ter que lidar com eles Não tem como eu vou ter que lidar com eles Não tem como eu vou ter que lidar com eles Não tem como eu vou ter que lidar com eles Não tem como eu vou ter que lidar com eles Não tem como eu vou ter que lidar com eles Não tem como eu vou ter que lidar com eles Não tem como eu vou ter que lidar com eles Não tem como eu vou ter que lidar com eles Não tem como eu vou ter que lidar com eles NÃO! AHHHHH FILHO DELA! HUM! De novo! Eu tava tão perto, faltava um! Não dá cara, é muito caótico a maneira como esse jogo se comporta. É um festival de botão que eu tenho que apertar, que não tem nem graça. Não tem um save point no meio do caminho, cara. É um bagulho que não é divertido! É uma dor! Sai vagabundo! Sai vagabundo! Tá bom, fica ai vagabundo. Que horror! Oh! Como assim?! Ah! Tava assolando ele perfect cara. Vagabundo! Tá bom, fica aí Quero saber de você não Puta merda Esse cara não caiu da plataforma Pronto, hey Mais uma tentativa Se isso não der certo agora ferrou-se Pronto 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 Saiam todos Pronto 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 Não dá, não dá, não dá É absurdo demais, é absurdo demais Quer saber? Eu vou subir esse vídeo Eu vou subir esse vídeo Vocês vão testemunhar minha dor Mas no próximo episódio a gente termina essa história Ah, qual é? Pelo amor de Deus, quem foi o Curno que inventou esse chefe? Tá certo Por enquanto é isso galera Um abraço e até a próxima